Fala galera, temos aqui o Lamborghini Galiar do LP574 Squadra Corsi, olha o tamanho do nome dessa Lambo, 560 cavalos, 1340 kg, drift dela é bem forte, tem um aerofólio traseiro como você está vendo aí, velocidade máxima dela é boa também, tração automática, V10, aceleração, top, olha que linda cara, roda preta como sempre, a maioria das Lambos, e partiu cor de fábrica velho, olha a traseira dela que louca cara, vamos ver o interior, interior com laranja, chato pra caramba né, Rolamos então pra uma corrida aqui, semi-pro, compressão de tempo 60 vezes, adversário 11, 3 voltas, então vamos ver o que rola aqui, o que acontece, vamos por dentro aqui no começo, bem silenciosa, bem silenciosa, tranquilinha, Cara, eu acho que, nossa, escorregou hein, é uma das Lambos mais silenciosas que eu peguei agora, vamos ver por fora aqui, É, se eu não me engano aqui tem menos cavalos né, Olha como a galera deu uma despachada cara, Por dentro aqui não bate, bateu, Olha, a frente da Lamba é, Tem Lamba, Lamba né cara, Vamos pra reta, vamos ver quanto que ela consegue chegar nessa reta aqui, lembrando que são 3 voltas só, Vamos lá, beirando 300 por hora, 380 por hora e perdi ainda, fiquei vendo o quanto que ela ia chegar, acabei perdendo e perdendo no final da reta. Agora é o seguinte irmão, galerinha tá longe mas não interessa, vai ter que pegar cara, vai ter que pegar de qualquer jeito. Nossa mano, como escorrega essa Lamba velho, tá bom, tá bom, já fez o drift que você queria já, Vamos, mal, mal, mal foi sem querer, sem querer o toque, conserta e vamos para a última volta velho, obrigado pelo toque, Última volta, terceiro lugar, Última volta, terceiro lugar, Vai, 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 contorna, vamos, esses dois carros de Fórmula andam muito velho, Mas vamos lá, dá para pegar ainda, Dá para pegar, tá andando bem a Lamba, Não, 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 não , não, não , não , não, não , não , não , não , услов coast, Para que fazer isso cara, normalmente acho que já era essa corrida em , Já era, já era Terceiro lugar Mas eu não vou deixar barato Não vou deixar barato Terceiro lugar, vamos De novo Repeteco 41 de piloto, reiniciar Repeteco e essa vai ter que ganhar Não tem chororô Última chance Vamos lá Vamos lá, Lambo Se bem que aquela dava pra ganhar Acho que O Lobato foi erro meu Esses carros de trás Dando pouco pra caramba Tentar não bater Mas sabe como é que é Vamos lá Três voltinhas Puxar devagar Aqui Dá uma freadinha boa Ela escorrega muito, cara Muito, muito Por dentro aqui de novo Aí sai da frente Ferrari Não vem querer dar em mim não, velho Entrada escorregando bastante Pegar o vácuo aqui Puta Relém no muro Então assim vai dar pra pegar o vácuo Tirou pra passar Freia Aê Colado nos moleque aqui Cara Como ela sai, velho Colado nos carrinhos de fórmula aqui Freou Vai passar por fora, hein Vai por fora, hein Vai por fora, hein Agora é Dá uma relaxada Não, não, não pode relaxar Vamos que os caras estão atrás, cara Tensa não Não pode errar Nossa, tô indo na ponta dos dedos aqui Que é a última volta Nossa, que escapada, cara Sorte que eu tinha aberto uma boa diferença E é isso aí Primeiro lugar Lamborghini Que o Lambo que é? Lambo Galhardo Da LP 570 Quatro Esquadra Corse É isso aí Valeu Deu um gostei E se inscreva no canal E se inscreva no canal